E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G31. A dica é sobre como você acessar arquivos do Google Drive mesmo estando sem internet no celular. Porque por padrão acontece assim. Posso clicar para cima, acessar o Drive e ele vai acessar arquivos que eu tenho aqui. Eu posso clicar aqui na opção mais, fazer o upload de um arquivo e fazer o upload de qualquer arquivo. Por exemplo, fazer o upload dessa imagem que é esse cubo mágico. Estou fazendo ali o upload dessa imagem que no caso é o meu cubo mágico. Estou conectado com a internet, acabou de fazer o upload. Vou aqui na opção mais e vou fazer aqui uma parte de um upload. De um arquivo. Então, upload. Vou procurar arquivos. Se eu for aqui em documentos, ele já mostra arquivo celular Motorola Moto G31. Tanto faz esses arquivos aqui. Vou pegar o primeiro. Arquivo celular Motorola. Já enviei e consigo visualizar esses arquivos porque eu estou conectado com a internet ali em cima. Então, eu consigo ver normalmente. Mas vou agora supor um caso que eu vou ficar sem internet. Então, você tem que fazer o procedimento antes. Eu sei que eu vou desconectar da internet. Vou ficar um tempo sem acesso à internet. Mas eu preciso visualizar esses arquivos. Então, o que você vai fazer? Você vem aqui no Google Drive, na parte de arquivos. Vem em cima do arquivo que você precisa. Tem várias opções disponíveis. E você vai tornar ele disponível offline. Vem aqui, ó. Tornar disponível offline. Vai fazer isso para o outro arquivo que você precisa também. No meu caso, é esse aqui, ó. Clico nos três pontinhos. Aqui nos três pontinhos, ele vai aparecer algumas opções. E nós vamos aqui nessa opção. Tornar disponível offline. Já cliquei aqui. Tornhei disponível offline os dois. Isso eu espero um pouquinho. Tem que estar conectado com a internet. Vai aparecer um ícone ali, ó. Dizendo que eles têm um ícone de marcação. Porque eles estão disponíveis offline. Posso sair dessa tela. E olha o que eu vou fazer. Vou aqui no Moto G31, na parte de internet. E vou desativar dados móveis, que poderia estar ativado. Então, desativo a função de dados móveis. E desativo também o Wi-Fi. Vou deixar as duas opções desativadas. Que assim, ele não terá acesso à internet nem Wi-Fi e nem rede de dados móveis, ó. Sem nenhuma conexão aqui em cima. Não estou conectado em redes. Aí eu vou clicar para cima. Vou lá no Drive. E aqui no Drive, eu vou abrir esses arquivos que estão offline, ó. Clico uma vez em cima da imagem. Normalmente sendo aberta. Porque ela está com a marcação de disponível offline. A mesma coisa para o arquivo PDF. Consigo visualizar normalmente. Depois posso voltar a acessar aqui a internet de novo. E pronto. Posso deixar ativada os arquivos que eu precisei. Eu consegui acessar normalmente. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.